Mãe Fala oi Rubi Fala mãe A Rubi tem um palmar assim ó Oi Chama aqui filha, vem Rubi Oi Olha a Rubi aí Vem Rubi Correu Vem Eu vou tecer Oi Rubi Oi Rubi Tudo bem? Oi Oi Tá cansando Pai Pai Oi Fívia Olha a mãe tá comendo Não sei Dá tchau pra ela Tchau Vai Rubi pra fora Vai Rubi Pra fora Rubi B B Pra fora vai Vai Obrigado.